E aí galera, beleza que é o Clive? A gente tá de volta com mais vídeo de Pokémon 3Ks e esse daqui que será o último vídeo aí, eu não vou fazer revanche galera, vou mostrar aqui todos os personagens aqui, eu vou fazer uma ou duas batalhas, não, duas a três batalhas aí, aí o resto vai só mostrar quem são os treinadores que batalham aí, eu já vou começar com esse cara aqui, eu não sei quem ser, ah é um Miriam, Ultra Raycon Square, eu vou usar o Short Dance, já pra facilitar a gente, galera aguardem aí a nova série que vai começar no canal, vai ser surpresa aí basicamente, próxima semana já tá começando aí, esse aqui já foi até bem de boas, até eu não vi o que era, eu vou usar aqui um, ali também tem o Red, pra gente batalhar, isso que eu achei bem interessante, ele é até um pouco difícil aí, eu vou fazer aqui, essa daqui, aí o resto vai só mostrar, esse aqui é o Sun, ele vai só mostrar as batalhas aí, com quem vai ser aí, e vai ficar uma música de fundo, tá galera? Quando fizer três batalhas aí eu vou aparecer, espero que não tenha um raio de gelouqueço pro Marino, pra quebrar aqui, ainda bem que tá usando o Double Slap, o Double Slap é um lixo aí, um Pyro War, Pyro War eu tá com esse golpe aqui, eu acho que já, ele já cai, é boa, já caiu, Boa, o Arrow já upou, a maioria já upou, agora um Araconid, Araconid é, acho que a gente dá conta aqui com um PoliRat, não vou arriscar usar o Rain Dance, acho que ele tem Water Absorve, eu acho que tem né, mas eu quase certeza ele tem, porque é água, tá melhor se esse golpe que ele utilizou, eu vou usar isso aqui, ainda bem que tem um Byte, se eu usar o Rock Slide, eu acho que tem chance de derrubar, é boa, tem, o Earthquake, ah, mas tem Full Restore, por que tem que ter Full Restore, pra acabar com a gente, é boa, causou um flinch, mas, tinha que ter Full Restore, sempre assim, pronto, agora eu vou lá usar o Sword Dance, aí não tem mais isso aqui, boa, derrubamos, agora, quero ver quem será o próximo, vai ser esse aqui, quem será ele, vai ser, nada mais, nada menos, que o Red, é boa, começou com o Lapras, o Lapras, eu uso logo esse golpe aqui, espero que já quebre ele, bom, tirou um bocado da vida, mas só aqui, como sempre, o Lapras tem que ter Blizzard, e acertar de primeira, agora, quem vai ser Pikachu, Pikachu, a gente vai logo de Earthquake, olha só, o boneozinho aí, do Filme 20, eu escolho você, o foda é o Snorlax, aqui é, Fran? Espero que agora, derrubi aqui, e, boa, agora tem um ótimo HP, a gente com 8 de HP, uma boa também, e, agora, eu não reparei quem, quem é, é um espiano, um espiano, eu acho que foi até, não, tem Sincronize, já ia fazer besteira, já ia utilizar o Tóxico ali, se ele tem Sincronize, espero que dê um crítico também, é, mas não deu, falta de sorte, hein, mas pelo menos é Special Death, é, deu um crítico, é boa, agora, agora leva, né, só que não, velho, não, leva, com o cadáver, não, espera, eu vou usar o Tóxico, e eu vou cair agora, mas vai vir outro Pokémon, que não, não vai sofrer com o Tóxico, não, é, Meliodas, eu coloquei o Meliodas, mas é que foi uma burrice, Morning Sun, esse golpe aí, velho, é muito bom no espiano, só o Matutino, se eu não me engano, o, a tradução desse golpe, é por aí, é, boa, não sei o que, do Monte Prateado, ele falou, fazer esse aqui, galera, ah, treinador Mirtu, é um, ah, velho, isso foi aí, galera, mas isso, ah, não, é o Alder, o nome desse, desse cara aqui, boa, Mega Whore, tá, velho, só o tanto de vídeo que arrancou, na verdade, tá dividendo, né, derrubou literalmente aí, a gente tá com o de HP, Vanilux, é, 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 é boa a gente já derrota também, sorvete feio pra caralho aí, se fosse dar um tipo pra ele, eu daria fantasma e gelo, que eu acho muito parecido com o tipo gelo, velho, Eita, velho, ainda bem que ele não acertou o ShareCode, Volcarona, Volcarona, né, ou é Volcan, ah, não, é Volcarona, Inventar com esse Hail aí na parte, Rock Slide, Derruba já, boa, derrubou, Cokelder, Cokelder, é, eu acho que um Earthquake, Que dá pra, Dá pra destroçar aí, Destruir ele, Só que não, velho, Agora, Só espero que isso aqui funcione, né, É, esperaria, Mas só que não funcionou, E ele usar um, Um Energy Punch, Ainda bem que não acertou, velho, O Crocodile, O Crocodile é, OP, E os bichos tudo, Vem Shine, Shine não é muito, Muito legal, velho, Olha só, Pelo menos nesse Sprite, Ele não tá nem um pouco bonito aí, Nesse Sprite Shine, Puta merda, velho, Ele, Acabou, Os pontos de batalha, velho, Rock Slide, Outrage, Outrage, É o, O cacete, velho, Espero que, O Chief, Seja um, Ah não, Mas ele é Dark, A boa ainda tá com Outrage, A gente, Boa, Levamos, Galerinha, Agora, Real Nichols, É, É o Real Nichols, Eu vou usar o Willow, Isso só pra usar mesmo, Acho que não dá nenhum, E, Tem aquela, Ah, Ele aumenta meu ataque, Aqui, Ataque, Tô viajando, Aumento do meu HP, É galera, Então, Eu, Vou aqui, Dar um pause aqui, Aí daqui, Vai começar uma música, E vai aparecer, Todos os, Esses líderes aqui, Que ainda faltam, E, Espero que tenham gostado, Da série, Esse que é o último vídeo, Aguardem as novas séries, Provavelmente segunda-feira, Já vai tá, No canal, Rolando, Na próxima semana aí, E galera, Até a próxima, E fui, Tchau, Tchau, E aí, Tchau, Legenda Adriana Zanotto